Olá meus amigos, aqui quem está falando é Mestre Xuxa, estou aqui para convidar todos os capoeiristas para esse grande evento que estará acontecendo na cidade de Saint-Germain-Olé, em Paris, um grande evento de capoeira que estará acontecendo do dia 25 ao 28 de abril, direção Mestre Banana, 20 anos de capoeira senzala 78. Então vem para cá, vamos vadiar e juntos somos mais fortes.